Salve, salve, rapaziada. Tudo certo com vocês? Pessoal, o Corinthians aí pode estar adquirindo a compra do Hugo Souza. Mano, a semana do Corinthians tá maravilhosa, tá incrível, pessoal. Porque o Corinthians foi classificado contra o Red Bull Bragantino nos pênaltis e o Palmeiras foi eliminado, hein, galera? Nossa, meu pai de céu. Tá tudo voltando ao normal, pessoal. Mas agora falando dessa compra aí, pessoal. O Corinthians vai adquirir a compra do Hugo Souza a partir do dia 1º de outubro, hein, pessoal? O Corinthians vai ter que investir. Se quiser ficar com ele em janeiro de 2025, é R$ 800 mil. Mas lembrando, pessoal, o Corinthians já pagou R$ 200 mil pro Flamengo. O Corinthians tem 50% de direitos econômicos do jogador, mas o Corinthians quer mais 50% do direito. E ele pode ser nosso coleiro definitivo, pessoal. Pessoal, é um ótimo investimento. É um goleiro novo, é bom demais esse Hugo. Ele tem uma certa conexão com a torcida do Corinthians. Isso aí eu gosto demais. E, cara, se o Hugo, a partir de outubro, ele já é nosso, né? O super choque da Fiel. Monstro de goleiro. Goleiraço. E aí E aí E aí Obrigado.